Salmos 121, Deus é guarda fiel do seu povo. Olhe para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila, nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guardará de todo o mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.